Criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. E perdiam-se a possibilidade de saber as vezes a ser partida do povo, sem ser um lugar a vontade de desistir. E perseverando inânimes todos os dias do tempo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acreditavam o Senhor da igreja para aqueles que sabiam nos salvar. Vamos ler uma vez o 47? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acreditavam o Senhor da igreja para aqueles que sabiam nos salvar. Os irmãos podem se sentar. Eu estava pensando um pouco sobre esse texto, quando o irmão William hoje de manhã estava falando sobre talentos, e estava imaginando que... E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu acho que se a igreja está aqui essa noite, se nós estamos aqui domingo após domingo, é porque nós temos algo em comum. Que deve ser o objetivo de todo crente, que é servir a Cristo, adorar a Cristo. Então nós temos algo em comum. E pensando nos talentos que o irmão estava falando pela manhã, acho que dividir o pão, nós deveríamos dividir os nossos talentos, para um para com os outros irmãos, e fazer com que a obra de Cristo cresça, para que nós possamos cair na graça do povo, para que nós possamos glorificar a Cristo através de todas essas coisas. Então é o texto que eu estava pensando nessa manhã. Convido a equipe de louvor para que ele possa estar à frente. Obrigado.